Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese, é tanta coisa que às vezes eu esqueço o que eu estou fazendo. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese comentando justamente o que tivemos de eventos mais relevantes durante a semana, eventualmente adicionando uma coisinha ou outra de cultura, de política, mesmo não tão relevante para o mercado financeiro em si, mas sempre procurando ampliar o escopo de conhecimento da galera que segue o canal. De qualquer forma, sempre muito interessante começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como invisto, minha opinião sobre questões em geral, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro e também não estou tentando convencer ninguém de nenhuma vertente política nem nada do gênero. De qualquer forma, passamos ali diretamente, lembrando sempre aqui na descrição do canal, nós temos as notícias que dão ali justamente uma entrada para ampliar um pouco mais o conhecimento sobre as coisas que eu falo aqui, eu falo muito de forma sucinta, então ali você tem como aprofundar clicando nos links que estão na descrição, eu sempre uso apoio de várias notícias aí justamente para poder expandir. A gente começa com a Rússia retomando o fornecimento de gás do Nord Stream 1 para a Europa, tinha parado ali para realizar reparos e a gente acabou vendo que a Rússia estava meio querendo usar aquele momento para pressionar a Europa e tentar ameaçar eles com a possibilidade de redução ou até corte de fornecimento de gás. Foi retomado o fornecimento completamente, é um alívio que dá nesse momento na Europa ali para uma possível pressão mais agressiva durante aquele momento da escassez de gás durante esse período de questões ali geopolíticas a Rússia tem invadido, todo mundo sabe de sanções e por aí vai. Então é algo aí que vem para dar uma respirada nesse fator. O foco de febre aftosa na Indonésia preocupando os australianos que por conseguinte acaba abrindo um espaço para a gente aqui, ainda nada sólido, ainda nada de fato que a gente possa trazer aqui, mas a gente tem ali a Austrália como exportadora de carne muito relevante tanto para o Japão quanto para a Coreia do Sul, dois mercados que a gente tem dificuldade de processo, especialmente o Japão, se não me engano ainda está fechado aqui para o Brasil, Coreia do Sul não sei como é que está o status, mas que começa a se abrir a possibilidade ali da gente ter justamente caso esses focos de febre aftosa, que é algo que fica na roupa e demora para dissolver, dissipar ou morrer o vírus, você acaba tendo a possibilidade do rebanho da Austrália ser afetado e até por uma diversificação de proveniência de gado é possível que a gente seja beneficiado aqui no Brasil, que acaba beneficiando diretamente o Inerva, que nós temos o portfólio, volta a reforçar, nada estruturado e definido ainda, só é um ponto que pode vir a abrir mercado ou facilitar a entrada em mercados como o Japão e Coreia do Sul aqui para o Brasil, que acaba possivelmente talvez sendo positivo para a gente. Numa vibe cripto aí, que a gente tem visto bastante notícia sendo direto, Minecraft, o joguinho lá super popular, banindo NFT e blockchain, então assim, acho que não é um sinal propriamente positivo para a criptomoeda em geral, mais uma corretora chamada Zip Max, não das maiores que tem, mas é mais uma que está suspendendo o saque, a gente viu a quebra ali da Celsius e outra corretora, agora me foge o nome, também suspendendo o saque, então volto a reforçar, acho que é mais um sinal negativo e a Tesla, e aí eu vou falar entre aspas aqui minha opinião, mas sorrateiramente vendendo 75% dos bitcoins que ela tinha, sem divulgar preço de compra nem de venda, então dá ali provavelmente para saber se teve lucro ou prejuízo na operação, esse não é o ponto, o ponto é que aquele pull todo, aquela força toda que eles fizeram, na direção de não implementar bitcoin, a puxada do Elon Musk, por aí vai, 75% foram vendidos, pode não querer dizer nada, mas olha, quando começa a juntar as notícias como um todo, eu começo a ficar, começaria a ficar um pouquinho tenso, de qualquer forma, só para pontuar, e aí a gente teve o evento no começo da semana do Bolsonaro, o executivo atual, com os embaixadores, falando da União Eletrônica, e por aí vai, na sequência, nós tivemos mais de 60 entidades, como, incluindo na Associação de Policiais da Polícia Federal, defendendo ali a idoneidade e a falta de evidência qualquer de fraude eleitoral. Então, assim, é importante, para a existência do sistema democrático, que fique bem claro, pela enésima vez, não é como se faltasse informação sobre isso, que não tem qualquer evidência de fraude eleitoral com as urnas eletrônicas, at all, nenhuma, isso não falta documentação, e ficar repetindo essa balela não colabora em nada e não torna ela uma verdade. Então, assim, não é como se faltasse informação, no final aqui eu vou botar mais um podcast ali, que, novamente, esmiúça, tintim por tintim, com o auxílio de um jurista, o Mairovic, um jurista conhecido, ponto a ponto, não falta informação sobre isso, assim, é o tipo de coisa que só gera mais instabilidade política no país. Passando para os ativos que não estão no portfólio, a Anatel estudando desfazer a venda da Oi, então, assim, não tem ainda clareza do que isso pode implicar, e nem de qual é propriamente o estímulo, a vontade da Anatel de levar isso daqui aos finalmentes, de qualquer forma, a gente tem aí mais um ponto nublado e tensionado ali no que tangiu, Oi, Tim, Claro e Vivo, se não me engano, que são as envolvidas nesse processo. Acho que vale a pena dar uma olhada e acompanhar. A Embraer fazendo parceria com a empresa britânica para a IVE, para os carros voadores lá voltados à defesa, então, acho que é uma área ali que a gente sempre está acompanhando aqui, acho que é mais uma vertente aí que pode abrir espaço para a diversificação das operações ali da IVE, justamente a expansão daquele pedaço menor da operação da Embraer, e o Santander sendo condenado em segunda instância, se não me engano, por uma ação civil no valor de 275 milhões. Ainda cabe recurso, mas olha, é o tipo de coisa que eu começaria a ficar tenso, dado que, se não me engano, foi em segunda instância. Vale a pena dar uma olhada na matéria, eu dei uma olhada por cima, se não me engano, foi em segunda instância, o que seria já o julgamento da questão mesmo, de se foi ou não foi tido ali um ilícito, um problema ou algo a se revelar. Sinto muito, nós tivemos um pequeno corte aqui porque eu meti o pé no fio, então eu estou emendando o vídeo, é o mesmo vídeo, só de fato enfiei o pé num fio aqui que não deveria e acabou cortando o vídeo. De qualquer forma, voltando ali a Santander, eu ficaria um pouquinho tenso com o fato de já estar aparentemente avançado o processo e é uma quantidade de 175 milhões de reais, não é uma quantidade propriamente irrisória. Passando para os ativos do portfólio, a gente tem a Minerva, realizando primeiro o embarque de carne bovina in natura para o Canadá, o que é mais um mercado expansivo aí para a Minerva, não é nada boa a móvel montanhas, mas a gente vê a Minerva expandindo mais e mais o mercado. A Clabinha aprovando a construção de uma nova unidade de papelão do lado que foi super mal recebida pelo mercado, eu não vejo como problema, vejo como alinhado com a tese de investimento, que está justamente casada com cada vez mais o vínculo com embalagem sustentável, embalagem biodegradável, que não seja plástico de uso único, por aí vai. Então, acho que isso aqui está casado. O momento, talvez, dado a construção da segunda máquina, da Puma 2, não seja o mais light financeiramente, de pressão financeira, mas eu não vejo ela não conseguindo lidar com essa quantidade de projetos. Então, acho que é um movimento casado com a gestão, confio na capacidade de gestão de avaliar isso, e acho que é muito pouco provável, como colocou um seguidor meu do canal, muito pouco provável que eles consigam, o mercado consiga avaliar em 20 minutos, de forma correta, o que a equipe da Clabinha passou, com a galera toda técnica, a galera de finanças e do financeiro, avaliando meses a possibilidade e a viabilidade econômica de fazer esse projeto. Então, assim, eu vejo como muito interessante, vejo como a continuidade da tese na direção correta não me incomoda. A Mills fazendo compra de uma operação chamada Triangel, e liberando ali, conversando sobre mais compra de maquinário na direção de linha amarela, que atratou a retroescavadeira, aqueles bobcats, esse tipo de coisa, acho que é super positivo, não é como se fosse algo novidade, para a gente já estava esperando isso há bastante tempo, comentado inúmeras vezes nas análises. Então, algo aí que a gente já estava vendo, vindo nessa direção, mas, pura e simplesmente, a Mills aí, continuando com o planejamento como esperado. E a Ambipar, obviamente, já é a aquisição da Ambipar na Austrália, a Ambipar é adquirida na tiva de uma empresa de reciclagem de pneus chamada Blue Ambiental. Mais um movimento aí de expansão da operação de tratamento de resíduos, a Ambipar Environment, não vejo como nada que morra, montando, mas é aquela continuidade da operação crescendo e cada vez mais ganhando maior capacidade operacional ali. Passando para os podcasts, a gente tem o primeiro do Cidadão Notícias, de resort a jatinhos, a farra dos partidos com dinheiro público. Acho que vale a pena ouvir, novamente, só para quem quiser expandir conhecimento ali sobre como é que está o processo eleitoral e onde é que está sendo gasto aquele dinheiro do fundo eleitoral e por aí vai, acho que aprofunda ali. O tal podcast que eu comentei com análise do Mairovic, que é o Walter Mairovic, que é um jurista super conhecido, durante o programa da Vera Magalhães no Política da CBN, ele aprofunda aqui, para quem não compreendeu ainda, que não tem fundamentação à propagação da informação de que tem fraude eleitoral, isso daqui explica tintim por tintim e por que aquilo não faz sentido e blá blá blá. Então, para quem tiver interesse, não quiser fechar o olho que nem aqueles três macaquinhos, o do ouvido, a boca e o olho, e tiver interesse em, de fato, aprofundar, aqui tem bastante informação, não precisa ser aqui também, não é como se faltasse informação na internet, foi esmiuçado por tudo quanto é rede de informação possível. E, por último, saindo dessa vertente, e eu acho assim, uma parte que eu achei bem interessante desse show, A Show About Animals, que fala sobre a viabilidade afetiva da gente comprovar que animal fala ou não fala, eles analisam a Coco, aquela gorila, que tentaram que, entre aspas, daí vale a pena ver o show, mas se comunicava com linguagem de sinal, e aí aqui a gente vê, eu acho que uma parte ali que tinha bastante atenção, tirando a parte de acompanhar e tal, como é que foi o processo de ensinar a ela linguagem de sinal, e por aí vai, aqui eu acho que mostra bem claramente a diferença entre correlação e causalidade, certo? O fato dela conseguir gesticular coisas para a treinadora, o quanto aquilo ali estava casado ou não com uma metodologia científica efetiva que poderia justificar que de fato era causal e não pura e simplesmente correlacionada com outras coisas. Acho que é interessante o show, não precisa ver por esse ponto de vista chato que eu acabei de colocar, pura e simplesmente pelo fato de explicar ali em vários episódios como é que foi esse processo de lidar com gorila e ensinar a linguagem de sinal, por aí vai, essa parte é interessante, não precisa esmiuçar a parte mala que eu acabei de estragar o show aqui, não precisa esmiuçar essa parte mala. Então por hoje eu fico por aqui, domingo nós teremos Movimentos da Semana e preparem-se porque semana que vem eu estou vendo o inferno chegar porque começa a temporada de balanças, eu vou trabalhar feito um cão e aí sim a gente tem que estar zen durante todo esse período porque vai ser tenso. Um beijo para todo mundo e até o Movimento da Semana, domingo! Valeu galera, beijão, tchau, tchau!